Olá! A dica de hoje é um óleo potente que faz nascer e crescer os cabelos, as sobrancelhas, acaba com olheiras e atenua a ruga. Você pode passar no rosto inteiro, ok? Você vai precisar de alecrim, cravo, canela, óleo de coco e óleo de rícima. Eu coloquei aqui nesse vidrinho, tá vendo? Meio vidrinho de óleo de coco. Eu vou fazer nesse vidrinho pequeno, você pode fazer em vidro grande, é só você dobrar a receita. Então, aqui tem meio de óleo de coco, que eu já coloquei aqui pra adiantar, meio de óleo de coco. Vou colocar cinco cravinhos dentro. E uma colherinha de café de alecrim. Não tem problema se passar um pouco, ou se colocar menos não. E vou colocar um pedacinho de canela, tá vendo? Um pedacinho só. E agora vou completar com óleo de rícima. Para tamper. Misture. Depois de misturar o alecrim, o cravo, a canela com óleo de rícima e óleo de coco, você vai guardar esse vidrinho num local escuro. Pode ser dentro de uma bolsa, pode ser dentro de um armário, no banheiro. Guardar em um local escuro, que não pegue claridade. Durante cinco dias. E depois de cinco dias, é só usar normalmente. Onde você vê que tem falhas no cabelo, é só você passar. Pode passar com algodão, ou pode mesmo fazer assim, com a ponta do dedo e passar. Tanto na sobrancelha, como onde tiver falhas no cabelo. E também pra atenuar as rugas, pra tirar a olheira, pode passar. Tanto óleo de rícima, como óleo de coco, pode passar na pele. O óleo de coco não é para cabelo, é óleo de coco natural que possa passar na pele. Você pode usar este óleo todos os dias, na hora de ir dormir. Muito fácil de fazer. Mas só use depois de cinco dias, tá? E não esqueça de guardar em um local escuro. Só não pode deixar cair dentro dos olhos. Ok? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.